A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB News Oficial, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um vídeo, no vídeo de hoje, é isso mesmo que você viu no título, mostrarei alguns hinos que simplesmente sumiram no Inário 5 e nos muito chamados no Inário 4. Então eu vou tocar ele só no Inário 4 e mostrar para vocês aonde que ele está no Inário 5 e dar algumas sugestões, algumas observações, o porquê que esses hinos sumiram. Vamos começar então do hino 80 do Inário 4, ouça ele e depois eu dou a explicação. Inário 5 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 Linário 5, simplesmente ele sumiu, porque ele passou de 80 para 462, peraí, então 462 é hino de jovens? Isso mesmo, agora ele é o hino de jovens, completamente mudado, toda a escritura dele foi mudada, toda a letra foi mudada, certo? E também foi mudado algumas coisas da melodia, eu não vou fazer o vídeo comparativo de melodia, da harmonia aqui, porque esse vídeo é só para falar dos números que mudaram, porque que sumiram, certo? Então está aqui, vocês veem toda a escrita dele, toda a letra dele está mudada, então ele está, os dois são bonitos, não vou colocar comparação, os dois são bonitos, e aí você ouviu o Linário 4, vamos para o próximo hino. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Irmãos, esse era o famoso hino de encerramento, quando o culto estava atrasado, todos chamavam ele, né? É um hino de encerramento, ele continua no hinário 5 sendo de encerramento. Então, 277 no hinário 4 e 172 no hinário 5. Ele mudou a letra também, não só a letra, como mudou também a tonalidade. Ele caiu de si bemol para sol. Tá vendo? É uma boa caída. É um hino que era muito alto de se cantar, ele ficou a tonalidade mais baixa, mais fácil de cantar. Mas, porém, esse hino não está sendo chamado nos últimos cultos. Quando os cultos estão, assim, passam um pouquinho do horário, está sendo mais comum ser cantado os corinhos. Mas os hinos menores de encerramento estão ficando no esquecimento e ninguém está percebendo. Que é o hino 172. Tá vendo? Contem nos comentários se você tem ouvido esse hino 172 nos últimos cultos que você tem congregado na sua comum. Pelo menos onde eu tenho congregado, não só na minha comum, não foi chamado esse hino 172. Esse não é um vídeo de crítica. É um vídeo apenas de observações em que esses hinos não estão sendo chamados e várias pessoas já me falaram de alguns. Se você tem algum hino que você quer comentar aí que eu não mencionei aqui e você faz tempo que não ouve nos cultos, certo? Porque aqui no canal, algum dos hinos que eu toquei aqui, pelo menos o segundo hino, eu toco bastante. Aí conta aí pra mim nos comentários qual o hino que faz tempo que você não ouve. Ouvia-se muito no Inário 4 e no 5 pararam de chamar. É isso mesmo, tá bom? Não estou reclamando, tá certo? Cada um chama o hino que gosta, o hino que sente, assim por diante. Mas tem alguns hinos que não podem ficar no esquecimento, não é verdade? Então, irmão, Deus abençoe. Se você gostou desse tipo de vídeo, eu faria mais vídeos com mais hinos. Então escreva nos comentários quais hinos que faz tempo que eu não chamo na sua comum, tá certo? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e nos veremos nos próximos vídeos. A paz de Deus. No final desse vídeo, vou colocar o trecho 1 verso do hino 172, tocado na tonalidade atual do Inário 5. Vocês vão ver que é bem mais abaixo e mais fácil de cantar. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.